E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. E no vídeo de hoje vamos jogar aqui mais uma partidinha de dodgeball, de queimada sim, mas hoje estou jogando online e o nosso objetivo aqui é proteger a nossa... Eita, cuzão! Eu caí pra caraca, velho! Estou jogando... Ah! Caralho, tá muito difícil, velho! O nosso objetivo é defender, proteger... Ih, caralho, o cara pegou! Alguém pega aquilo aí! Pega! O cara roubou o nosso negócio! Caraca, cadê o negócio que a gente tem que... Ali, ó, tem que retornar, calma, é aquele ali, ó. Tem que pegar esse brother ali, ó. Puta que pariu! Alguém defendeu ele, filha da mãe! Fila da mãe, defenderam ele, velho! Galera, já começou frenético aqui, a gente tá jogando online dessa vez e o nosso objetivo é proteger aquele negócio ali, roubar o deles e levar pra nossa base, certo? Então por enquanto tá 1 a 0 pros caras, vamos ver se meu time consegue chegar... Ali, ó, o filho da mãe pegou de novo, ó. Puta, acertei, leque! Eu sou muito zica mesmo, doido! Agora eu vou tentar pegar o desse aqui, ó. Ô, cuzão! Errou, hein! Errou, hein! Errou, hein! Vamos por aqui, ó! Vamos por fora aqui, ó! Joguei a bola, agora corre! Agora corre, patófis! Agora corre, patófis! Agora corre, patófis! Boa, garoto! Vamos lá, vamos marcar esse ponto aqui, ó! Ah! Fiz o ponto, garoto! E o brother ali fugiu, o Devin! Eita, cuzão! Muito louco, né? Esse jogo é muito bom! O jogo chama Robot Roller, não sei o que lá das quantas... Ai! Tomei! Vou tentar pegar a bola... Eu não sei se eu tô jogando só com... Talvez eu tenha jogado só com bot, mas eu sei que eu tô jogando online! Ah, é bot, ó! É só bot! Caralho, eu pus pra jogar online, mas acho que não tem jogador nessa bodega aqui! E aí, eu acabo jogando sozinho! Cara, pior que esse jogo é muito bom! Eu não sei por que as pessoas não jogam ele! Que agonia! Tudo bem, vai! Ai, cacete! Errei! Aqui, ó! O Capture tá aqui, vamos roubar! Beleza, peguei! Ih, cuzão! Ali, ó! O cara tá com o nosso negócio, ó! Vou dar a volta aqui por fora, beleza! Ah, caralho! A bola veio na minha direção, mas eu... Ah, filha da puta! Me pegou de costas, véi! Que merda, viu? Também fez um caminho bem bosta ali, né? Ih, ó! O cara... Caralho! O cara arremessou o nosso cubo, véi! Que absurdo! Pô, isso é muito roubado, né, mano? Ah, não! É que o cara morreu! Ah, tá! Sei que ele realmente é roubado! Ele tinha arremessado o nosso cubo, eu sou azul! Caralho, é muito difícil isso! Meu Deus! É um joguinho de queimada, pra quem não viu ontem, eu apresentei mais ou menos o jogo! Hoje é só um modo de jogo diferente! Cadê o brother ali com o return? Aqui, ó! Aqui, ó! Eita, não! Ele arremessou mesmo! Ele arremessou mesmo! Dá pra arremessar o cubo, véi! Que bagulho bizarro! Isso é bem roubado, né? Fica bem difícil jogar assim! E agora? Eu não vou conseguir alcançar esse cara nunca, ele vai pontuar! A gente também pontuou! Eu vou tentar dar a volta e pegar o cubo deles aqui, ó! É nóis! Peguei o cubo deles, vamos ver o que eu consigo fazer! Ó, ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu! Ih, aquele ali me viu! Mas já era, se fudeu porque me perdeu de vista! Agora é hora de fazer o score, hein! Ah, meu Deus! Ah, não! Eu errei o caminho, cacete! Calma, dá a volta por aqui! Ai! Caraca, quase levei mais uma aqui, ó! Entreguei mais um cubo, boa! Marcamos! Os caras também marcaram, mano! Ai, ai! Puta merda! Eu vi uma bola aqui, canaria! Eu quero aquela bola ali! Vem, garoto! Uh! Caralho, o cara arremessou o cubão que nem louco, véi! Aqui, ó! Peguei! Peguei e já pontuei! Beleza! Caraca, o brother ali tá com a bola de fogo, véi! Taca a bola de fogo e pega mal pra caralho, né? Vamos lá! Ai, cacete! Cai! Aqui, ó! Tem bolas aqui! Tem bolas! Tem bolas! Vamos lá! Ok, o brother ali saiu! Ih, tomou! Não! Tomou não! Ele arremessou o bagulho, véi! Como assim? Como assim? Vamos dar a volta! Vai! Vai, vamos fazer o ponto! Vamos fazer o ponto, véi! Vamos começar a defender aqui, véi! Porque tá foda! A gente tá levando muito ponto também! Ah! Consegui matar o primeiro, mas o segundo estaria... Ah! Garoto! Eu sou muito redchoteiro, rapaz! Calma! Eu preciso pegar o nosso cubo! Pega o nosso cubo! Boa, garoto! Retornamos! Calma! Eita, cuzão! Olha os caras vindo voando, véi! Eu tenho cubo? Fiz ponto! Porque um brother foi lá e arremessou o cubo! Do nada ele apareceu na minha mão! Peguei a bola! Calma! Cadê o nosso cubo? Cadê o nosso cubo? Tá, aqui! Tá pra proteger! Vamos lá! Vamos proteger um pouco! Tá 8x7! Estamos ganhando ainda por um ponto! Cadê? Peguei a bola! Tem outro brother vindo ali, ó! Não, não! Ai, caralho! Tô com o máximo de força! Eu não queria estar com tanta força pra arremessar a bola! Pior que tá recarregado, mano! Não tem muito o que fazer aqui, não! Ah! Garoto! Matei mais um! Vamos lá, véi! Tô só aqui na contenção, brother! Olha, olha! Aqui, aqui, ó! Ah! Ah! Me fudi, véi! Tomei! Mas tá 9x7! Eu segurei o tempo suficiente pro meu time fazer um outro ponto! Fui bem! Fui bem pra caramba! Vamos dar um capture ali? Ih, caralho! Olha o cara passando reto ali, ó! Bosta! Fugiu! Ok, meu time tá com um cubo, eu vou ficar aqui meio que camperando Assim que meu time fizer o ponto, a gente rouba o deles Vai, vai, vai! Entrega aí, gente! Entrega, gente! Boa! Ganhamos, jovens! Ganhou a primeira partida! Vamos pra mais uma jogatina aí, mais um modo de jogo diferente Ganhamos o Capture the Flag e eu não fiz tantas defesas, né? Mas matei 7, matei pra caralho! Fiz 4x7! Pô, joguei bem, joguei bem pra caramba! Então, beleza! Vamos pro próximo! Já começou? Já começou, véi! É isso aí! Agora, o quê? O primeiro que fizer é 3.000! Beleza! Ah, tá! E o esquema aqui é fazer combo, né? Quanto mais combo você faz, melhor! Agora eu sou o time vermelho, a gente trocou de lado Trocou de cor, pelo menos, né, mano? E o bagulho está frenético! Olha! Já fiz o primeiro ponto! Uou! Meti uma rampeia aqui, rapaz! Você é louco, tio! Tem bola aqui! Pega a bola! Pega a bola! Aqui, ó o brother! Ai, cacete! Matei! Nossa, antes do cara me pegar, mano! Ó um brother aqui, ó! Um brother azulzinho ali, ó! Ó, ó! Ih, caralho! Eu ia tentar de longe, mas eu ia errar, então eu preferi não errar... Eita, cuzão! Olha os caras jogando a bola pra cima, velho! Caralho, os caras tem uns esqueminha louco pra fazer ponto, né? Os botes doideiros aí do Paranauê! Ah, garoto! Matei mais um! Cara, o negócio é que matar... Quando é pra matar, eu sou bom pra caralho, velho! Eu sou bom pra caralho! Ó, na rampinha aí... Tchou! Errei! Vem aqui de novo... Opa! Debrei! Ai! Caralho, que cagado! Eu errei o brother! Acertei o outro! Uh! Tentei dar uma batida rápida ali, mas não consegui! Pera! Cadê? Ah, filha da puta, velho! O cara foi muito rápido, mano! A gente tá indo bem, a gente tá indo bem! Tamo carregando aqui o time! O time tá com 600, brother! A gente tá muito na frente, caralho! Ô, esse jogo é muito... Mano, esse jogo é muito bom, velho! Eu não entendo! É porque eu me divirto muito! Eu joguei muita queimada também, quando eu era moleque! Então... Ah, cacete! Tem que tomar cuidado com o clique, velho! Perdendo várias bolas de tonto! Cadê? A gente agora tem que matar os azuis, velho! Quase confundi ali! Vamos lá, onde é que tem bolas? Onde tem bolas? Ai, caralho! Tem um monte de item pela lateral aqui também, né? Eu podia estar me entupindo de item aqui! Caralho, um azulzinho ali, ó! Ainda bem que ele não me viu! Ainda bem que ele não me viu! Ó, boomerang ball! Caralho! A bola retorna! Ô! 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 Arremessa, arremessa, filha da puta! Vem, vem pra cima de mim! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem aqui! Ó, ó, ó! Ó, o basher! Ó! Pá! Uh, garoto! Cadê a bola? A bola não tinha que voltar pra mim? Calma, calma, calma! Tô com 100% aqui, velho! Vamo lá, ó! Na cabeça dele! Ah! Mentira! Mentira! Ah! Caralho! Eu não só errei como eu morri ainda, velho! Nossa, fui mal! Tô jogando mal! Comecei bem, mas agora tô jogando mal! Calma aí! Esse jogo tem um pouquinho de sorte, um pouquinho de, né? De... De... Ai, sei lá! É muita radicalidade já, mas é muito... Ah! Que vacilo, velho! Pô, eu fiquei triste agora! Nossa, eu morri duas vezes seguidas, velho! Cadê? Tem uma bola aqui, ó! Eu quero essa bola! Pega essa bola! Não, não, não! Ai, a gente vai poder roubar a bola, né? Da mão da galera! Ah! Filha da puta! Nossa, os caras empataram, mano! Eu tô feedando aqui! Joguei mal pra caramba! Ah, tava indo mal bem, velho! Deixa eu me concentrar! Preciso manter uma distância mais segura dos brothers! E começar a fazer uns arremessos de bola mais aleatórios, né? Tenho duas bolas aqui, ó! Vamo guardar um pouquinho de caixão aqui, beleza! Tem uns brothers aqui, ó! Vamo ver por fora! Ali, ó! Ah! Consegui acertar um! Ai, cacete! O cara com o Giant Ball ali ia ser difícil, mas aí, boa! Peguei uma bola aqui, ó! Ah! Eu errei, velho! Caralho! Do lado do maluco! Como eu sou vesgo! Que merda, viu? Tem umas bolas, olha! Laser Ball! Tá! Ah, ó! O tiro vai retão, mano! Agora o tiro vai... Nossa! Agora ficou louco, hein! Boomer! Ah! Sempre que eu pego um item, eu substituo o outro! Agora que eu não entendi! Eu não sabia, não! Jump mid-air to fly! Uou! Que da hora! Eu tenho como voar agora! Ih, cuzão! Os caras viraram, velho! Os caras viraram e eu tô aqui brincando de voar, mano! Ah, não! Caralho! Pega isso aqui! Isso! Calmou! Aqui, ó! Ah, não! Eu errei essa, velho! Caceta! Ah, não! Eu errei de novo! Ah, não! Ah! Caraca! O cara me matou no ar, velho! Nossa! Os caras viraram muito bonitamente! É 3 mil pontos! Dá pra gente virar também, né? A gente tava com 1.600 e eles viraram, então... Nossa! Ainda bem que ele me ignorou, velho! Cé, é louco! Ó o brother ali, ó! Deu do palo ali, ó! Vamos arriscar, né? Arriscar, arriscar! Tem que arriscar! Play! Parra! Filha da puta! Ele jogou mais rápido do que eu! Eu devia ter clicado logo! Ai, cacete! É muito difícil, mano! Tá bem difícil mesmo, galera! Estamos 300 pontos atrás, mas ainda dá chance! Calma! Ali, ó! Ai, filha da puta! Desviou mentirosamente, hein, jovem! Vamos por cima aqui, ó! Ô, Michael! Por essa você não esperava, hein, jovem! Deixa eu dar um turbinho aqui pra pegar essa... Ô, cacete! O brother roubou a bola de mim! Tudo bem! Deixa que ele faça pão! Tudo bem! Beleza! Trocou de musiquinha! A balada muda de cor, velho! Esse negócio é muito legal, sabe? É muito frenético! Ai, ai! Ai, ai! Nossa, tá muito perigoso isso aqui! Sai daqui você, jovem! Sai! Vem pra mim, bolinha! Não, eu recu... Não, não! Oh, my! Deu um cat no air! Fiquei clicando que nem um louco ali, mas deu certo! Pega esse bagulhinho aqui, beleza! Uh! Errei feio agora! Ai, ai! Ele tá em chamas, não! Ok, tá tranquilo! Ah! Parei de maldita! Aqui tem esse... Fireball! Beleza, não! Eu não gosto de fireball! Jetpack é ruim também pra caralho! Uou! Uou! Calmou! Tem uma bola aqui, mas eu já... Ai! Caralho! Ainda bem que foi do meu amigo, velho! Senão ia ser linda essa! Aqui, ó! Caralho, mano! É muito louco isso aqui, viado! Mano, acho que balada podia ser assim! Eu sou um cara que eu não gosto muito de balada! Então, tipo... Se uma balada fosse assim, velho! Ia ser muito louco! Ia ser... Todo mundo... Uou! Todo mundo se mataram! Uhul! Aí no lugar de pegar as minas, você ia matar as minas com uma bolada! Ia ser louco, tio! Ia ser louco! Ó o Jonathan ali! Ah! Ai, cuzão! Ai, cuzão! Ah! Fui mais rápido, jovem! Quick draw! Ganhei! Ó o brother, tentou ali mandar um arremesso no nada, né? No nada aquele cara... Pega essa bola! Pega essa bola! Peguei! Beleza, meu time virou! Não, caralho! Estamos perdendo ainda, velho! Caralho, é pior que combo vale mais ponto, mas... Tá tão... Play! You are on fire! Estou... Estou em chamas, jovens! Eu estou... Mitando, jovens! Ele vai meter um ricochete ali, empatando... Ai, errei, cacete! Essa bola não podia ter errado! Ai, deixa eu fazer por baixo aqui, porque o brother vai me pegar... Nossa, tem um monte de bola aqui, velho! Aqui é o lugar onde a morte ocorre ser... Ah! Filha da puta! Peguei! Ah, o cara me pegou no ar, velho! Eu tinha matado sete seguidos, velho! Tá muito bem, mas tudo bem! Vamos dar a volta lá embaixo, tá cheio de bolas, velho! Então vamos lá pegar as bolas que estão aqui embaixo! Peguei uma bola! Eita, cuzão! Não pode ir de ré, não, velho! Senão o cara vai me pegar aqui ainda! Ó o brother com o jetpack! Uoooooooooo! High score, Patif Extreme! That's it, jovens! Então é assim que vou terminando mais hoje esse vídeo, pessoal! Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo! Mano, esse jogo é muito bom! Sério, eu vou deixar o link pra vocês compraram aí na G2A, aí na descrição! E ele tá um pouco mais barato na G2A do que na Steam! E, cara, é muito legal! Eu tô realmente me divertindo com esse jogo, senão eu não traria ele à toa, assim, né? Muito obrigado, pessoal, por ter deixado o vídeo até aqui! Um abraço do Patif, até a próxima! E valeu!